Como é que te chamas e o que é que achas da Primeira Global em Portugal? Eu sou Maria. Eu acho que, primeiramente, está sendo um espaço muito aberto, que é o melhor para mim nestas coisas. Eu vim ontem a primeira vez, eu fiquei muito bem-vinda das pessoas que estavam aqui, mas acho que para uma cidade tão grande como Lisboa, não há muitas pessoas aqui. Acho que está sendo um movimento muito parecido ao movimento de Madrid. Pode ser que, por isso, acho que tem que ser o mesmo que o movimento de Madrid. Acho que aqui tem que ter umas características diferentes e pode ser que, por isso, como está tentando ter as mesmas características que Madrid, acho que pode ser que não tem tantas pessoas aqui. Ainda assim, acho que os debates são muito interessantes e acho que aqui há um nível muito alto de conhecimento e de opinião crítica da política e da economia.